Olá! Cadê a mamãe? Achou! Hora de brincar! E se amo! Mamãe? É hora do lanche? Olá, crianças! Olhem quem eu encontrei hoje! A Baby Alive comilona! Ela mexe a boquinha! Olha que fofura! Ai, eu amei, gente! Olha aqui! Ela está tomando o lanchinho, aqui ela está comendo e a neném está trocando a fraldinha dela! Olha só que bonitinhas papinhas! Nossa, vem com duas papinhas e você pode amassar, moldar, nossa, do jeito que você quiser! Que gracinha! Suquinho, pratinho! Ela fala mais de 30 frases e ela conversa muito com você! Gosta muito de suquinho de laranja! Ah, gente! Que gracinha essa boneca! E essa fraldinha, então? Vocês acreditam que é cheirosa? Que caixa linda! É hora do lanche! Comida, por favor! Ah, e tem mais lanchinhos que você pode comprar para a sua Baby Alive depois! É muito divertido brincar com ela! Olha só as duas brincando! Que gracinha! Elas até parecem! Olha só o cabelinho delas! E aqui ela fala, mamãe, comida! Por favor! Troca a minha fraldinha! Estou com sede! Ah, e você vai brincando! É muito gostoso! Que soninho! Está na hora de pôr no bercinho! E aqui tem mais uma menininha com a sua Baby Alive! Interessante porque elas se parecem! Baby Alive! Uma boneca do mundo de carinho para vocês! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça! Se inscreva no nosso canal, dê o seu like! Esteja sempre aqui com a gente! Todo dia um vídeo novo para você! Olá, crianças! Olha só que gracinha essas bonecas que eu encontrei aqui no mundo dos brinquedos! É a Baby Alive! Olha que fofinha, gente! Essa daqui é da Escolinha! Escolinha! Vem com uma mochilinha de escola, lancheirinha, bolachinha, o suco! Ah, ela toma suquinho, tá? É muito bonitinha! Essa daqui é da Hora do Chá! Vem com um chazinho para ela beber! Olha só! Vem com um canudinho para ela beber o chazinho! E também vem com uma fraldinha! Vocês sabem que ela faz xixi, né? É muito bonitinho, gente! Tem uma coisa que eu quero mostrar! Esta xicrinha muda de cor! Quando você coloca a aguinha, ela vai ficando com a cor rosa escuro! Ah, é muito bacana, gente! Esta daqui é a Baby Alive Hora do Chixi! Ela é muito bonitinha! Ela bebe água, você pode trocar a sua fraldinha! É uma gracinha essa bonequinha, pessoal! E aqui estão as fraldinhas! Você pode comprar depois as fraldinhas avulsas da bonequinha Baby Alive! E também você pode comprar essa maior! Sabe? Esta daqui vem com as papinhas! Para você comprar, escolher e comprar as papinhas dela! É muito bonitinho, ó! Papinha de banana com maçã! Papinha de uva verde ou de maçã verde, banana! E aqui vem as fraldinhas! É muito lindo! Parece bebê de verdade! Vocês gostaram da Baby Alive? Ela é uma graça, não é? É muito gostoso poder dar uma madeira, trocar a fraldinha! É muito fofinha, pessoal! Quem gostou deste vídeo, dê o seu like, comente e volte sempre no nosso canal! Aqui, no Mundo dos Brinquedos! Mundo dos Brinquedos! Olá, crianças! Olha só que linda essa Baby Alive que eu encontrei! Ela bebe, faz xixi e você pode cuidar do machucadinho dela! É muito lindo, gente! Olha só! Ela vem com um band-aid para você cuidar. Daí, ali atrás está o remedinho para você passar. E você tem que cuidar muito bem dela. Quando ela se machucou, olha só! Você abre, olha como está machucadinho o joelhinho dela. Vocês conseguem ver? Oh, que dó! Mas aí, a gente coloca o remedinho e coloca o band-aid aqui em cima. Você pode escolher. Ali estão os tipos de band-aid, pessoal! Você escolhe o band-aid que você quer colocar na sua Baby Alive. Coloca aqui em cima. E daí, você fecha. Quando você fecha, você cuida do machucadinho dela. E quando você vai olhar de novo, olha só! Já diminuiu! Está quase sarando! Passa mais um pouquinho de remedinho, dá um beijinho, coloca um band-aid de novo. E aí, daí um dia você vai olhar e... Tadã! Sarou! Oh, que lindo! Já está boa a sua nenê! Que bom! E ela bebe suquinho e faz xixi. E aqui vem uma fraldinha extra pra você poder usar. É muito queridinha essa Baby Alive. Olha lá a mamãe e a filhinha tomando conta da Baby Alive. Que gracinha! E essa Baby Alive se chama Machucadinho. Muito linda, gente! Olha aqui, que gracinha! Todo mundo cuidando da sua bonequinha! Baby Alive! Um mundo de carinho pra você! Você gostou desse vídeo? Então dê o seu joinha, deixe o seu comentário e também não se esqueça de se inscrever, tá bom? E agora você pode escolher um desses dois vídeos aqui pra você assistir. Combinado? Oi, gente! Olha só que linda Baby Alive! Que eu encontrei hoje pra mostrar pra vocês. Ela é muito fofa! Ela fala, faz xixi, faz cocô. Ai, é muito bonitinho! Porque vem com a fraldinha. Olha que fofinha essa fraldinha! E é cheirosa ainda essa fraldinha. Vem com as papinhas. Olha lá! Vem com as papinhas de vegetais. E ainda vem com a mamadeirinha. Com o pratinho de colocar a papinha. E a colherinha. Você coloca no pratinho e dá pra ela comer. Ela vai papando tudo. E depois você dá a aguinha pra ela beber. E depois de um tempinho, pode ver, você vai precisar trocar a fraldinha dela. É muito fofinho. Parece nenê de verdade, gente! Vocês querem ouvir o que ela fala? Ela fala mais de 30 frases. Vamos apertar a mãozinha dela? Olá, mamãe! Vamos brincar? Olá, mamãe! Estou com fome! Estou com tanta sede! Mamãe, mamãe! Será que eu fiz caquinha? Eca! Olá, mamãe! Ah, gente! Que linda! Ela fala muitas coisas. Olha que linda a caixa dela. Aqui ela está comendo papinha. E ela ama verduras, legumes. Que linda! Suquinho! E ela faz xixi. E depois você pode trocar. E faz caquinha também. Ai, é uma graça essa boneca. Parece um nenê de verdade. Você tem que cuidar muito bem dela. É a Baby Alive. É uma boneca que parece um nenê. De verdade. E aí, crianças! Vocês gostaram desse vídeo? Ah, então deixa o seu joinha. E não se esqueça, vai lá em cima e faça a sua inscrição. E olha, comente lá embaixo, nos comentários, o que você achou do vídeo. O que você quer assistir aqui no nosso canal. E nós estaremos sempre juntos. Não se esqueça, todos os dias você tem que vir aqui. Porque nós temos um vídeo novo pra você todos os dias. E agora vai aqui do ladinho. Escolha um desses dois vídeos lindos pra você assistir também. Tá bom? Combinado? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto